Black CDS Prefiro tá solteiro, meu coração só quer amor de verdade Vamos, sei lá, aceitar minha vida de vaqueiro Jamais eu vou deixar a festa de apartação A vaqueirinha e o som de paredão Adrenalina de verboi cair na faixa É diferente, é estranho, deixo não Jamais eu vou deixar a festa de apartação A vaqueirinha e o som de paredão Adrenalina de verboi cair na faixa É diferente, é estranho, deixo não Sou vaqueirinha apaixonada Sou por mulher cachaça e gato Sou vaqueirinha apaixonada Aonde tem vaquejada, mulher cachaça e toada O raqueiro tá do lado Olha aí a parede, meu papai chegou Segura o meu parceiro Bruno Fontes Gileno de Santa Rita, tamo junto Tá tudo é caralho, tá tudo é caralho Black CDS Meu pai me deu um carro de presente Eu preferi um cavalo selado Quer que eu me fobe, doutor pra salvar gente Mas se eu for doutor, papai, você é veterinário A minha mãe tá querendo que eu me case Mas por enquanto prefiro tá solteiro Meu coração só quer amor de verdade Mamãe, se ela aceita minha vida de vaqueiro Jamais eu vou deixar a festa de apartação A vaqueirinha e o som de paredão Adrenalina de verboi cair na faixa É diferente, é estranho, deixa o não Jamais eu vou deixar a festa de apartação A vaqueirinha e o som de paredão Adrenalina de verboi cair na faixa É diferente, é estranho, deixa o não Sou vaqueirinha apaixonada Sou por mulher cachaça e gado Sou vaqueirinha apaixonada Aonde tem vaquejada Mulher cachaça e doada O vaqueiro tá do lado Sou vaqueirinha apaixonada Sou por mulher cachaça e gado Sou vaqueirinha apaixonada Aonde tem vaquejada Mulher cachaça e doada O vaqueiro tá do lado Leque cidez Leque cidez Eita forração Forró de vaquejada Desse jeito assim Paredão da mídia Olha o caminhão do galo E muita pressão Caminhão super top Caminhão do chefe F-350 pisou Paredão em pó Olha aí como é que tá Pegado o sinto e José Leque cidez Leque cidez Vagazinho do real é show Eu gosto mesmo é dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver Pueira no ar Na queda e foi pesado Destralar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira o gosto com batom Tem forró Aperte o play Apera mais só possível Ei, ei, ei Ei, boiada Céu, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Céu, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Leque cidez Leque cidez Eu, parceiro Bruno Mídia Tô em som Estourar o meio do norte Gato da mídia Vai, vai Eu gosto mesmo É dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Na queda e foi pesado Destralar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira o gosto com batom Tem forró Aperte o play Obra mal e solta o suor Vai Ei, ei, ei Ei, boiada Céu, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Céu, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Meu parceiro Daniel da Casa da Pizza Marcelo Divulgações Os Caça Farra Olha o gol do Lourenha aí Black City Ficura Francisco, os queijos, dourado, forró Pizzaria Mariana, meu parceiro branco Santos, Felito, Brindes, Turbonete Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Black City Ficura Francisco, os queijos, dourado, forró Pega do Cid e José Paredão, ai ciber, contando pressão Paredão, aba jato, gordinho Olha aí, vai, vai Tava tudo bem, eu ia bater a senha Era o último boi Quando olhei pro lado, quase caí do cavalo Veja só como foi Aí foi zero boi E agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi E agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico A vaquejada eu passei Perdei Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Eu parceiro Sidney, divulgações Expedito, divulgações Zezinho, divulgações Segura meu parceiro Wesley Pacacinho e do real Black City Black City Tava tudo bem, eu ia bater a senha Era o último boi Quando olhei pro lado, quase caí do cavalo Veja só como foi Aí foi zero boi E agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi E agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Tava que já deu, aceito perder Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel, até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Paredão anjo azul, paredão alto e vinho, botando pressão Toca, lorinho do céu, tá cavernoso, equipe tá em todas Segura, pau, e o forrozeiro, Rick David é o nome dele O outro gol, o cancadão, toca meu parceiro, o ritmo só Toca, Diego Castro, olha o forte caceteiro aí Paredão e o pão Black CDs Eita forrozão, o Sinto e José, a banda velha, a banda morada nova Alto, posto, salinas, tá comigo Santos, Pedido, Brindes O Tec do Valdigar RR Paredão, meu parceiro, Rafael tá tocando o Sinto e José JTV, Ré de gerações, automotiva Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a baquejada Nem precisa falar como tu tá capô Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada e depois ela Grava aí, tanta acidez Segura o meu parceiro Wesley Bagazzini do Real Baretão ou comutando pressão Leque Cidês Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a baquejada Nem precisa falar como tu tá capô Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada e depois ela Leque Cidês Leque Cidês Território proibido tá comigo Fábio divulgações do IPU Olha o gol Maracujai Baredão das novinhas é show Fit terremoto botando pressão Segura o meu parceiro Gerson Maia F3 entretenimento GM acessórios Grava aí Flex Cidês Tantã Cidês Ciclopeça Ciclopeça o Léo Mercadinho São José Farmácia São José Ciclopeça a menina Nascido na capital Criado no interior Ei novinha Chegou o filho do doutor Foi burraquejada Forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Montado em meu cavalo Eu sou campeão Só derrubando o cabo E conquistando o coração Eu nasci com coragem Puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Montado em meu cavalo Eu sou campeão Só derrubando o cabo E conquistando o coração Ei, ei Respeita meu pancadão Olha quem chegou Matuto do paredão Ei, ei Respeita meu pancadão Matuto vai descendo Com a novinha até o chão Ei, mas Esse é o paredão Não dá no meu não Vai Pode juntar Do dia que não dá No meu paredão Black CDs Black CDs Pode juntar Do dia que não dá No meu paredão MJ Costa comigo Bandificador BR3 E o vandalismo Bosco Ferro Centemoto Estópica Vai Tá nascido na capital Criado no interior Ei, novinha Chega o filho do doutor Dois por raquejada Forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Montado em meu cavalo Eu sou campeão Só derrubando o cabo E conquistando o coração Eu nasci com coragem Puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Montado em meu cavalo Eu sou campeão Só derrubando o cabo E conquistando o coração Ei, ei Respeita meu pancadão Olha quem chegou Matuto paredão Ei, ei Respeita meu pancadão Matuto vai descendo Quas novinha até o chão Ei, macho Esse paredão Não dá no meu não Vai Pode juntar Do dia que não dá No meu paredão Black CDs Pode juntar Do dia que não dá No meu paredão Léo Mix Grava aí Não tem CD Segura meu parceiro Wesley O macacine do Real E o parceiro Tiago Barro Lope táxi Troca do açaí Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Black CDs Black CDs Olha o paredão Cabuloso Paredão De moço também Tá tocando Sweet José Bota a pressão Vai Vai Meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha Assim o boi vai rolar Ah Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Meu paredão é estranho Meu médio é estranho Meu grau é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu farrear Ah Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada O vaqueiro é estranho Meu carrão é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode olhar Olha a loutra da dor Tá banho nos cavalos Que hoje tenho vaquejada E eu vou pra ganhar Ah Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Estranho Toda vaquejada eu ganho Lá foi o tatuista Da sua tatuagem profissional Em mora do Nova Se confesso o Léo Eita vaqueiro do bom Eu parceiro Gil Digital Segura Tico Produções Olha o paredão do Jerebo Botando pressão Meu parceiro Bruno Ai muito filho Esporta a minha Eita forrazão Olha o céu Tá falando Meu parceiro Peguei minha Sampona Pra começar O balançado É diferente E a pegada Peguei minha Sampona Pra começar O balançado É diferente E a pegada E a poeira Tá subindo Paredão Tá tocando Preparo o outro E pra que a novinha Tá chegando Poeira Tá subindo Paredão Tá tocando Preparo o outro E pra que a novinha Tá chegando A diferença Menina A diferença Olha o motor No paredo Tá todo mundo Sem pulir A diferença Menina A diferença Peta o caixa Na cara E todo mundo Se A diferença Menina A diferença Olha o motor No paredão Tá todo mundo Sem pulir Na diferença Menina A diferença Peta o caixa Na cara E todo mundo Se pulindo Arregaça No forró Espírito e luxo Galera Uma suéguinha O tec do álcool Diga Black CBS Black CBS Peguei minha Sampona Pra começar O balançado É diferente E a pegada Peguei minha E a poeira Tá subindo Paredão Tá tocando Preparo o outro E pra que a novinha Tá chegando E a poeira Tá subindo Paredão Tá tocando Preparo o outro E pra que a novinha Tá chegando A diferença Menina A diferença Olha Botou no paredão Tá todo mundo Cibulino A diferença Peta o caixa Na cara E todo mundo Cibulino Eita Eita Forração Oh Tá rabufado GM Acessórios Segura Gilmar E Martins Black CBS Black CBS Segura Meu parceiro Diego Son Gabaquete Mora do Nova Olha a Jorninha Da parede Mudando pressão Sérgio Filho RPT Sales Wesley Magazine Do Real Arregaça Meu parceiro Diego Olha o paredão Cabuloso Black CBS Black CBS Paredão Mimoso Tá comigo Tanto CD A mesa Cheia de mulher E meu paredão Tocando Volando E no 60 E as meninas Rebolando Jogando Whisky Pro Jardel Cantor Tava tocando Quando escondei Meu amor Foi quando Eu percebi A galera Me olhando Fixi Abaixa aí Que a policia tá Eu baixo É porra Que eu baixo Eu baixo É porra Que eu baixo O meu som Fica tocando As gatas Ainda bem Baixa Pra acabar Com meu forró O cabra Tem que ser baixo Eu baixo É porra Que eu baixo O meu som Fica tocando As gatas Ainda bem Baixa Eu baixo É porra Que eu baixo, eu baixo é porra que eu baixo Pra acabar com o meu forró O cabra tem que ser macho A mesa cheia de mulher e meu paletão tocando Volume no sessão e as meninas balançando Jogando whisky pro jardel vultor Eu tocava o som quando escutava o meu amor Foi quando eu percebi a galera me olhando Bicho, abaixa aí que a polícia tá Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu baixo O meu som fica tocando as gata ainda tem baixo Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu baixo Pra acabar com o meu forró O cabra tem que ser macho Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu baixo O meu som fica tocando as gata ainda tem baixo Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu baixo Pra acabar com o meu forró O cabra tem que ser baixo Arregaçando o forró Eu parceiro antigo, produções Leque Cedês Boca seco, paredão, dois irmãos Eu parceiro Bruno, olha o paredão do Jereba Adelar, divulgações, Chiquinho, Moral, Cedês E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Eu só corri e quando o sol raiou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Abra a porteiro, o raqueiro chegou Eita menino, eu posso até não ser raqueiro Mas se for pra tocar forró de raquejada Se liga aí, olha a pegada dos filhos de José Cometa Leque Cedês Olha que já deu a largada, o loco do falou Arranca, tampa, louco, rau, apressa a boiada Aqui na vaquejada o sistema é bruto E quem dormir no ponto vai pro rabo da gata Já deu a largada, o loco do falou Arranca, tampa, louco, rau, apressa a boiada Aqui na vaquejada o sistema é bruto E quem dormir no ponto vai pro rabo da gata Vai descendo, vai se apresentando, a senha 140 Em seguida é a senha 141 Agora é a vez da senha 141 Cadê a senha 141? Tá no rabo da gata E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Eu só corri quando o sol raiou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Abra a porteiro, o raqueiro chegou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Eu só corri quando o sol raiou Eu só corri quando o sol raiou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Abra a porteiro, o raqueiro chegou Vai descendo, vai se apresentando, a senha 141 Desocupa o parcelo que agora é pra valer Agora é pra valer Dá-lhe toda a carga no braço direito Valeu, boi! Black CDs Black CDs Olha a pegada do Sintem José Grava aí, Dandão CDs Black CDs Olha que já deu a largado, louco tu falou Arranca a tampa, louco, rau, a pressa, a boiada Aqui na vaquejada o sistema é bruto E quem dormindo o ponto vai pro rabo da gata Já deu a largado, louco tu falou Arranca a tampa, louco, rau, a pressa, a boiada Aqui na vaquejada o sistema é bruto E quem dormindo o ponto vai pro rabo da gata Vai descendo, vai se apresentando, a senha 140 Em seguida é a senha 141 Agora é a vez da senha 141 Cadê a senha 141? Tá no rabo da garra E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Eu só tô rindo quando o sol raiou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Abra porteiro, vaqueiro, chegou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Eu só tô rindo quando o sol raiou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Abra porteiro, vaqueiro, chegou Vai descendo, vai se apresentando, a senha 141 Desocupa, Marcelo, aqui agora é pra valer Agora é pra valer Dá-lhe toda a carga no braço direito Valeu, boy! Com o pé do filho de José Segura Erasmo, divulgações Cabaquete do cariri Cabeça, pancadão Black Cedis Black Cedis Olha o Valcele do paredão tocando os filhos de José E o parceiro Daniel Xerês Wagner Neto Paredão Badalo Eita, vaqueiro do bom Netão rei dos brincos Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Black Cedis Funk Cedis Ela Era homem, bebendo Era homem, sorpreendeu aqui Me goçando Pra desafiar ela Pois quem procura Pois quem procura acha e você achou Um homem de vergonha pra te dar amor Estava acostumado nos outros pisar Agora o vaqueiro vai te ensinar no mar Se apaixonou ligeiro Se apaixonou, se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou Black Cedis Black Cedis Se apaixonou Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Abraça turma, bota GR11 Entretenimentos, galera, basta o Maranhão E os gravações Juninho Cedês De Trairi Nere Cedês Segura meu parceiro Wesley Magazine do Real Otonio é um telefone céu E Janderson Play Dias de Cedês Moral Olha o paredão de moça aí Toca meu parceiro Diego O ombro do paredão cabuloso Pega do Cedês China Cedês Juntas não longe Eu posso ser o rodo S Mox Cavaquento Que cheira a morrer O o o o o Cajueiro pega aqui na minha mão Já viste couro, peneira, chapéu de bão Eu bem montado, também radegué de gado E hoje vivo apaixonado É por mulher do cabelão Eu bem montado, também radegué de gado E hoje vivo apaixonado É por mulher do cabelão Cachaça boa é a que se bebe aqui Eu bebi uma pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Deus do lado eu vou beber até tombar até cair E se um dia eu conseguir sair da mata Deus do lado eu vou beber até tombar até cair E se passar um caixão em sua porta Faz favor não pergunte de quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado Alucinado, apaixonado por amor de uma mulher Foi um vaqueiro que morreu embriagado Alucinado, apaixonado por amor de uma mulher Mulher bonita, pois será minha perdição Sem ter nenhuma dá uma dor no coração Eu vou deixar de aboiar a chama gado Eu vou viver apaixonado É por mulher do cabelão Eu vou deixar de aboiar a chama gado Eu vou viver apaixonado É por mulher do cabelão Segura, sejam ricos Estourado em queixada Jaime Granja Eu passei junto Paredão de Caxias Marião O INC Deus Emite divulgações Henrique da Paredinha Black City Olha aí o Paredão loucão Paredão H.R. Doutologia, meu parceiro rico rebolsa É, Giando Paredão também tá tocando os vícios Zé Ele sobe no cavalo com pose de vaqueirão Espora, bota e chapéu e sinto de fivelão Mas quando entra na pista ele só leva campão O boi quem fica de pé, ele quem fica no chão E todo mundo chama ele de zero boi Mas todo mundo chama ele de zero boi Todo mundo chama ele de zero boi Pague logo outra senha porque essa aí já foi Lá vem ele de novo e a galera grita assim Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Perdeu o rabo do boi e vai levar mais um zerinho Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Lá vem ele de novo e a galera grita assim Ô vaqueiro ruim Ô vaqueiro ruim, perdeu o rabo do boi e vai levar mais um zerinho Ô vaqueiro ruim, vai Ô vaqueiro ruim Ah é a raça no forró, paredão maninho, produções do Piauí, tá tocando o Chino José DB segurança eletrônico, meu parceiro bebê Vai Ele sobe no cavalo com pose de vaqueirão Espora bota e chapéu e cinto de fivelão Mas quando entra na pista ele só leva campão O boi quem fica de pé, ele quem fica no chão Vai E todo mundo chama ele de zero bom e todo mundo chama ele de zero bom e todo mundo chama ele de zero bom e logo outra senha porque essa aí já foi Lá vem ele de novo e a galera grita assim Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Perdeu o rabo do boi e vai levar mais um zerinho Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Lá vem ele de novo e a galera grita assim Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Perdeu o rabo do boi e vai levar mais um zerinho Ô vaqueiro ruim, vai Ô vaqueiro ruim Eita, olha a pegada do Silvio Zé Grava aí, dando um CD Black CD Black CD Segura meu parceiro Wesley Magacinho do Real GM Acessórios Segura Gilmar e Martins Meu parceiro Jesus, o Enno Moral Guimero Oca Batista dos Pelados Avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Black CD Black CD Pega do Silvio Zé Eu posso até não ser vaqueiro Mas se for pra tocar vaquejada Olha aí Hoje eu largo essa mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é E a gente faz um desmantê-lo Hoje eu largo essa mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é E a gente faz um desmantê-lo Eu regulei meu paredão Botei a botina Mandei um WhatsApp e chamei as meninas Tirei minha aliança Botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem limba-dinha Olha, avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro Olha, avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Olha, avisa a mulherada do vaqueiro Olha, avisa a mulherada do vaqueiro Olha, avisa a mulherada do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro Segura o meu parceiro Gerson Maia F3, entretenimento Hoje eu largo essa mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmantê-lo Hoje eu largo essa mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmantê-lo Eu regulei meu paredão Botei a botina Mandei um WhatsApp e chamei a menina Tirei minha aliança, botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem língua de mel Olha, avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Olha, avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Leque Cidês Mercadinho JC tá comigo O Tec do Valdigar é o melhor Panificadora Beatriz Santos, Espírito Brindes O IG Motos, Ciclopeço Léo Ciclopeço Avenida Pizzaria Mariana, meu parceiro branco Segura no forró, meu parceiro Francisco dos Queijos Pizzaria Mariana tá comigo Mercadinho Farmácia, São José, Embaturi Té Leque Cidês Eu era um vaqueiro pegador E só mandava rodeado de mulher A minha vida era vaquejar de curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até um dia eu levei o tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Bem molinho o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só tá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ele quem me derrubou Corre garçando o forró Forró de vaquejada é desse jeito assim Graça aí, Tantã Cidês, Flex Cidês, Louro de Cidês Eu era um vaqueiro pegador E só mandava rodeado de mulher A minha vida era vaquejada em curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até um dia eu levei o tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só tá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi, mas ele quem me derrubou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só tá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi, mas ele quem me derrubou Flex Cidês Flex Cidês Olha o paredão cabuloso aí tocando os filhos de José Paredão mimoso Gigante palhanense, meu parceiro Everton Toca lourinho do céu tá cavernoso J.G.Zon J.G.Zon Mais um do meu parceiro, o M.M. Compositor E o Grupo Compohits Olha aí Flex Cidês De manhã cedo a cama bagunçada Meu cobertor tava molhado de suor Eu nem lembro mais como cheguei em casa Acompanhado de alguém ou se foi só Acordei com o barulho da chuva, caindo no telhado Olhei, não vi ninguém do lado, saiu sem me dar despedida Mas me deixou uma pista, olha só uma pista Tamanho M, vermelhinha, de quem será essa calcinha? Tamanho M, vermelhinha, já pode vir buscar Tamanho M, vermelhinha, de quem será essa calcinha? Tamanho M, vermelhinha, já pode vir buscar Vou deixar no mesmo lugar De manhã cedo a cama bagunçada Meu cobertor tava molhado de suor Eu nem lembro mais como cheguei em casa Acompanhado de alguém ou se foi só Acordei com o barulho da chuva, caindo no telhado Olhei, não vi ninguém do lado, saiu sem me dar despedida Mas me deixou uma pista, olha só a pista Tamanho M, vermelhinha, de quem será essa calcinha? Tamanho M, vermelhinha, já pode vir buscar Tamanho M, vermelhinha, de quem será essa calcinha? Tamanho M, vermelhinha, de quem será essa calcinha? Diferente não Ô, musicão Olha que volta e vem me amar, não deixa pra depois Cê sabe que eu te amo e não consigo, pois Ficar longe de ti, pra mim é um castigo Tô correndo o perigo de morrer de amor Sucesso dos filhos de José Essa vai tocar no programa o melhor do forró Tô meu parceiro Cristian Nascimento Olhem como é que tá Vai que se vê Vai que se vê Tudo é perfeito, sem você aqui Se não voltar pode ser o meu fim Perde o egoísmo e volta pra mim Olha que volta e vem me amar, não deixa pra depois Cê sabe que eu te amo e não consigo, pois Ficar longe de ti, pra mim é um castigo Tô correndo o perigo de morrer de amor Volte e vem me amar, não deixa pra depois Cê sabe que eu te amo e não consigo, pois Ficar longe de ti, pra mim é um castigo Tô correndo o perigo de morrer de amor Eu não sei até quando eu vou aguentar Coração tá atento de pular do peito O relógio eu vejo o tempo passar Mas eu tenho a esperança de você voltar Pra matar a saudade quem ficou Trazer de volta o seu calor É acender a chama do desejo Tudo é perfeito, sem você aqui Se não voltar pode ser o meu fim Perde o egoísmo e volta pra mim Olha que volta e vem me amar, não deixa pra depois Cê sabe que eu te amo e não consigo, pois Ficar longe de ti, pra mim é um castigo Tô correndo o perigo de morrer de amor Volte e vem me amar, não deixa pra depois Cê sabe que eu te amo e não consigo, pois Ficar longe de ti, pra mim é um castigo Tô correndo o perigo de morrer de amor Black CDs Black CDs Meu parceiro do perigo de morrer de morrer de morrer de morrer de amor Banda velha de morrer de amor Alto Forço Salinas tá comigo Santos Pedito Brindes O Tec do Valdigar R.R. Paredão, meu parceiro Rafael tá tocando os filhos do Zé J.P.V. R.R. Paredão, meu parceiro Rafael tá tocando os filhos do Zé Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Grava aí, tanto é um CD Segura meu parceiro Wesley Bagazzini do Real Paredão, loucão, botando pressão Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Lec Cedez Lec Cedez Território proibido tá comigo Faz divulgações do Ipú Olha o gol Maracujá e Paredão das novinhas é show Kit terremoto, botando pressão Segura meu parceiro Gerson Maia F3 entretenimento GM Acessórios